Nossa amor, vontade de tomar café? Cadê aquela coxinha que você fez? Tá ali, não é coxinha não, é espirra Esfirra? É Acabou, você que fez? Eu que fiz, ó Nossa amor O que? O que que é isso? É espirra Ah, disso é um pedaço de pau, não? Não, é espirra francesa Nossa, você tá seguindo a cabeça de alguém, vou matar, viu? É espirra Cruze É espirra francesa Nossa, não dá nem pra morder isso Claro que dá, aperta com força Ai, Jim, fala sério, hein, que isso aqui é É, ó, espirra francesa, ela é dura assim mesmo Ah, dura desse jeito? Claro Eu vou quebrar meu deixo aqui com isso aqui Quebra não Eu já tenho tempo Tento pra você ver Ai, Jim Fala sério, né, que você tá acostumado a fazer coisa gostosa, fazer um trem duro desse aqui? É porque isso aí é receita, é francesa Creda, Jim, isso aqui dá pra matar um bandido chegar aqui pra assaltar a nossa casa? Danada, não tá tão duro isso não, Cida Ó, olha só, vou jogar lá, ó Deve ter matado alguém, né? Mas, você jogou espirra fora Uai, dá pra comer não, mas se é pedra Eu, hein É um encreto